Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gleim Falundes e hoje é 7 de novembro de 2019. Gente, na descrição do vídeo, dá um pulinho aí, tem canal delícias da Angélica, vale a pena. Você que gosta dos nossos vídeos, curte os nossos vídeos, quer dar uma força ao canal, ajudar a manter o canal. Na descrição do vídeo também uma conta bancária, você pode fazer qualquer valor, gente, não tem problema. Se não quiser depositar, assiste o vídeo até o final que também tá valendo. Cara, esse vídeo aqui, gente, vocês tem que ir na descrição do vídeo. Cara, eu vou deixar a matéria na descrição do vídeo. Na matéria tem um vídeo que esse vídeo errou o vídeo, mano. Eu não posso passar ele porque é do pânico. Agora, Augusto Nunes senta a mão em Glenn Greenwald, meu irmão. Assim é o vídeo e colorido. Saiu na porrada com Glenn Greenwald. Ó, vamos pra matéria, gente. Eu vou ler a matéria. Cara, esse vídeo eu queria comentar isso, mas eu não posso comentar esse vídeo mostrando pra você na televisão. Cara, incrível. Apoio incondicional ao premiado jornalista Augusto Nunes. Cara, se liga. É isso que dá tratar um receptador de conteúdo roubado e produtor de filmes pornôs gays como se fosse um jornalista. Augusto Nunes foi bondoso em não dizer que, além de filmes pornôs, o marido de Veredivaldo, o deputado do PSOL, atuava nos filmes do marido e agenciava atores nas favelas cariocas com base em características físicas maiores ou menores. Entendeu? Só que eu não vou... Enfim, vamos lá. Continua aqui o negócio. Cara, é inacreditável. Ó, vamos lá. Veredivaldo partiu para a agressão ao chamar Augusto Nunes de covarde porque lhe faltou argumentos. Enquanto o Veredivaldo deveria estar preso, Augusto Nunes é um dos mais brilhantes e independentes jornalistas brasileiros. Gosto muito dele, cara. Augusto Nunes foi vítima de fake news do Veredivaldo. E eu acho, sim, que é urgente que seja investigada a vida familiar dessas duas crianças adotadas por esse casal nada edificante. Gente, isso aqui não é terra de valetudo para um estrangeiro defensor de nazistas, literalmente, apoio incondicional Augusto Nunes. Hashtag somos todos Augusto Nunes. Vai, hashtag somos todos, hashtag, 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 hashtag. Gente, é o seguinte, eu vou resumir que eu não queria poder passar isso, mas a Jovem Pan sempre dá strike na gente, não tem jeito. Cara, Augusto Nunes foi lá para o Pânico. Alguém deve ter assistido isso daí, não é possível. Foi lá para o Pânico e daí, quando ele chegou lá, o Glenn também foi convidado. Segundo o Glenn, porque eu não sabia que a Astronomia Serra ia convidado a virar o programa. E começou lá com aquela... Aí chegou lá dizendo que não sabia, mas dialogar o seu diálogo... E falou lá um monte de coisa e tal, e pá, e não sei o quê. E aí, ele acusou Augusto Nunes de dizer que o Augusto Nunes tinha dito que tinha que investigar, né? O que o Augusto Nunes disse que tinha que investigar, a adoção dos filhos, né? Por conta da pontaria toda, e a pornografia, e o cego, aquela logia de filmes e tal, a droga, e aí ele falou, né, que o Augusto Nunes disse que é para fazer isso, investigar. E aí o Augusto Nunes desafiou eles, não, peraí, eu não falei nada, eu desafio, você que foi que eu disse e tal, né? Pá, o Augusto Nunes se impôs e na hora ele falou, quero que ele prove, não tem, né? Aí o Augusto falou, tudo que eu falei foi, tipo assim, o David Miranda passa o tempo todo em Brasília, e o Glenn Greenwald, né, passa o tempo todo com mensagens roubadas, não sei o quê, blá, 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 blá. A pergunta é, com quem fica os filhos? O pessoal falou isso, né? Nisso o Glenn parte pra ignorância, é, covarde, 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 e começou com esse negócio de covarde pra lá, covarde pra cá, Augusto Nunes não guardou, mas não pensou duas vezes, levantou e te pá, deu um safanão na fuça do Glenn lá no meio de todo mundo, aí foi assim, gente, aí vimos as cores, não teve por onde correr, deu uma pá, buf na cara do Glenn Greenwald, tá aqui o vídeo, vocês tem que ver esse negócio, cara, vai lá, caraca, mano, é porque o cara leva strike, não tem jeito, eu queria, eu queria, vocês não prejudicassem o canal, mesmo que não monetizasse o vídeo, podia tirar a desmonetização, não tem nem problema, nem ligar, só o prazer de mostrar isso pra vocês aqui, já pra mim já tava valendo a pena. E aí, gente, ele deu um saco, aí o Glenn ainda continuou, ah, você é um covarde, eu sou um covarde, mas foi você que levou um safanão na cara. Gente, é inacreditável, cara, parabéns, Augusto Nunes, você é o cara, meu irmão, não, o cara deu uma no Glenn Greenwald que ele deve estar até agora, gente, é cara de pau do Glenn, é inacreditável, gente. Você assiste o vídeo, você vê que o cara é cara de madeira, é cara de madeira pura, gente. Você percebe que ele é irônico, você percebe que ele é fanfarrão, é debochado, é o tipo do cara, gente, que já tinha que estar na cadeia, ó, inclusive, ele até fala que a esquerda americana, a esquerda americana ataca ele, ataca ele, a esquerda americana, até isso, você vê, até a esquerda americana não gosta dele, né, até a esquerda, nem direita, nem esquerda, ninguém nos Estados Unidos gosta. Agora, nós brasileiros é que temos que aguentar esse trambolho no nosso país, né, ele nem pode voltar pros Estados Unidos, porque pode ser caçapado pra lá, né, ele só tá guardado aqui dentro do Brasil, né, dentro do Brasil é que ele tá, porque Dilma Rousseff foi lá e, como sempre, Lula, Lula recebeu Cesare Batista, terrorista, eu esqueci lá o nome lá da luta armada lá, né, o cara que, inclusive, confessou seus crimes há poucos meses atrás, lembram, né, confessou os crimes direitinho e tal, disse que estava arrependido, enfim, né, aí Dilma pra não ficar atrás falou eu não vou imitar o Lulita, o Lulita recebeu um terrorista, eu vou receber um terrorista cibernético, né, e, em contrapartida, o Edward Snowden foi lá pra Rússia, também é assim, competir, né, e coisa desse tipo. Bom, a questão, gente, é que nós temos que aturar esse tipo de gente no Brasil, por quê? Porque temos uma legislação porcaria, ou melhor, não vou dizer que a nossa legislação é porcaria não, porcaria são os caras que estão lá pra poder resolver essa parada, né, porque são tudo aparelhamento da esquerda, então a lei pode até existir, mas o problema é que não vai se cumprir, não se cumpre, porque os caras não vão deixar cumprir, né, e aí, tá aí, gente, Glenn Greenwald leva porrada na fuça, né, do Augusto Nunes. Cara, eu não sabia que Augusto Nunes era briguento não, mano, o cara não leva desaforo pra casa não, chamou de covarda e vem aqui onde mostrar o covarde ao vivo e as cores, eu acho que o Glenn deve ter ficado vendo tudo preto e branco depois da porrada, né, mas ficou lá ainda, né, covarda, covarda. Eu fico me lembrando agora, gente, dos tempos que a gente era mais novo, assim, a minha adolescência, né, Hoje tudo, assim, tudo hoje é coisa, parece coisa de, sabe, fresco, né, fresco, as frescuras. Antigamente eu lembro no meu tempo de escola, molecão, 12, 13, 14 anos, acho que até com 17 eu saio na porrada na escola, hein, a gente resolvia a parada na munheca mesmo, no braço, que esse negócio, hoje em qualquer coisinha, eu vou por fora, eu vou por fora, eu vou por fora do juiz, qualquer coisinha, tudo, né, Será que o Glenn vai processar o Augusto Luiz por ter dado socaço nele? Gente, vocês tem que ver, mano. E eu lembro que naquele tempo nós resolvi a parada assim, o pau cantava, eu lembro que uma vez eu, sabe, não estava com mais um colega mesmo, foi burpa tudo quanto pelado, eu deixei o olho dele na roxa, ele deixou meus lábios sangrando, final das contas, gente, estavam os dois no fim da briga, só nós dois conversando como se não tivesse acontecido, tudo quebrado pra casa. Ô, tempo bom que não volta mais, cara, mas foi o outro dia, foi uma comédia na escola, vocês não estavam brigando, mas quando acabou a briga, a gente fez a paz. Ninguém ganhou a porcaria da briga, a gente decidiu no empate, ficou pelo empate, eu deixei o olho direito dele, o olho esquerdo dele roxo, ele quebrou baixo com aquilo, meu lábio, agora, foi um pau de dez, nós levamos sozinhos dando um no outro. Resultado, passou e acabou, e nós fomos amigos até hoje, infelizmente, mas hoje não tem mais esse negócio não, gente, hoje o negócio é essas frescuras aí, ah, é xingamento, não tem tempo de xingar muito não, falava pro empate, por ficar sem de começo e resolver pra lá, tá bom, né? Mas, enfim, tá aí, gente, Glenn Greenwald leva um sarrafo de Augusto Nunes, cara, é porque eu queria que vocês vissem o vídeo, gente, ó, fui, galera, fui, eu tô com a dor no coração, porque eu não posso mostrar o vídeo pra vocês, fui!